Música Fala todos os gamers do youtube Hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo Dessa vez a gente tem que ir pra um vídeo vlog Exatamente um vídeo vlog, nossa faz muito tempo Que eu não trago um vídeo vlog pra vocês né Olha minha teokia que bonitinha É de um pão e de abarrão Mas bom, o assunto não é sobre toucas Vamos ter vídeos diários Exatamente gente, vídeos diários Vídeos todos os dias, é isso que eu tô falando pra vocês Já faz umas duas semanas na verdade Que eu tô trazendo vídeos diários E eu tô conseguindo manter esse hit Essas duas semanas foram meio que um teste Se eu conseguisse trazer, eu iria mudar pra sempre Sabe, vídeos diários Então eu queria poder contar muito com o apoio de vocês Vai sair vídeo todos os dias, às 14 ou às 19 horas É muito importante você estar a esses dois horários no canal Porque se não saiu às 14, sai às 19 Se não saiu às 19, já saiu às 14 Então a única coisa que eu peço pra vocês É, saiu o vídeo, deixa o like Por favor, que vai estar me ajudando muito E vai estar ajudando a divulgar o canal também O meu final de semana está resumido hein Gravar, 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 gravar É óbvio que às vezes sobe um tempinho pra entrar em carro com os amigos e tal Eu tô me dedicando muito Então por favor mesmo Passa no canal todos os dias E deixa o like e o vídeo Esse vídeo é bem curtinho mesmo É só pra avisar que agora a gente tem vídeos diários E eu sei que vocês estão gostando né Então esse foi o vídeo É só pra lembrar 14 horas ou 19 horas vai estar saindo o vídeo É, eu espero que vocês tenham gostado da novidade Como eu gostei de trazer pra vocês Então é isso galera Até o próximo vídeo E eu fui Tchau Tchau